Assista agora no APTV Receita de Família E a hora do Receita de Família aqui no APTV Hoje tem uma receita fácil, prática e gostosa Que eu falo que até quem não sabe cozinhar Vai aprender hoje aqui com o meu amigo José Augusto Menina, a Dayana te mandou um beijo Outro pra ela, tô com saudade dela já Tá, tá lá em Londres, a minha filha Apaixonada pelas comidinhas aqui do seu José Obrigada por ter vindo, amigão Eu que agradeço mais uma vez aqui junto com vocês Começo perguntando como que vai ser essa receita É um prato simples, fácil de fazer É um lombro recheado com linguiça caipira Então já tem a massa tudo prontinho Pera lá, seu José, olha só Anote aí os ingredientes que a gente vai passar pra você Para o lombro recheado com linguiça caipira Vamos utilizar 400 gramas de linguiça caipira 1,2 kg de lombo aberto em manta Suco de dois limões Sal e pimenta a gosto Para decorar, alface, salsinha, limão e tomate A gente começa por onde? Aqui tem que temperar o lombo? Vamos começar pelo lombo, vamos temperar ele Por que ele tá cortado assim? Explique, porque ele vem firminho assim É o lombo, é uma peça roliça, né? Normalmente, o lombo ele é isso, né? É isso E como é que o do senhor ficou assim? Você pede pro açougueiro seu Ele vai abrir em manta Tá Aí a gente vai temperar Então eu tenho aqui o limão O suco de limão Já o sal e a pimenta do reino junto Sal e pimenta junto é mais prático, hein? É muito mais prático Aí você já vai a gosto, né? Uhum Vira do outro lado Mesma coisa Olha, eu gosto de homem na cozinha Porque eles são tão práticos, viu? E sempre fazem coisas rápidas e gostosas, né? Aí vamos pôr o limãozinho, né? Você põe aos poucos Uhum Pode pôr limão, né? Pode pôr limão Agora é a hora do quê? Da linguiça? Da linguiça Nossa, essa linguiça é cheirosa, hein? Ah, essa aqui é uma linguiça pura Essa foi eu mesmo que fiz, né? Ah, você faz? Isso, eu fui essa mesmo que fiz Ah, você chique Fiquei o meu aprendado Olha Então Já tá preparado Uhum Fácil Agora a gente vai Um barbantinho Um barbantinho Pra você amarrar ele Se não tiver o barbantinho em casa Pode ser tipo o quê? Palito 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 Mas eu acho bonito o acabamento em... Ó Na hora que assa, fica bonito Não tem segredo Não, né? Porque a gente vai passar ele no papel celofane, né? Nossa, que rapidez Muito prático O lombo tá aqui, né? Recheado Vai cortar o celofane Vai cortar o celofane Tá Que lindo, viu? Vou botar o barbantinho aqui Pra gente tá amarrando Tá É prático demais, né? Prático Fácil Pois é A gente só vai tirar umas... A parinha dele, né? Nossa Cheiroso tá, hein? E? Forno Quanto tempo de forno? 80 minutos 80 minutinhos Pode ser que seja um pouquinho mais, um pouco menos Um pouco mais, um pouco menos Temperatura de 200 graus É Capricha nessa carne Deixa comigo Fica de olho nela Enquanto a gente vai pra lá Porque eu acho que o pessoal vai querer, não vai? Você cuidou direitinho da receita? Tá linda Tirou do forno no tempo No tempo Aí, por isso ficou tão douradinha assim, né? Já fatiou, enfeitou o prato Olha que capricho, viu? Obrigada, viu, Zé? Sirva-se Vamos lá? Deixa eu ver se esse lombo Recheado com linguiça caipira É bom mesmo, hein? Hum Bom, né? Menino Simples Hum Linguista saborosa O lombo tá no ponto E o pessoal vai adorar Eu agradeço Vamos combinar, todo mundo? Todo mundo, pessoal Vamos experimentar aqui com a gente A Suelen, a família Muito obrigada Obrigada, Joel e o Giovann Obrigada, Zé Augusto Eu agradeço Muito obrigado Tá? Um beijão pra vocês aí E a gente fica por aqui Uma excelente semana Fique com Deus Até a próxima Tchau Obrigada, Zé Tchau Olha Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma